Eu nasci anos depois do fim da última grande guerra e, desde pequena, ouço falar que a terceira guerra mundial provavelmente iria dizimar grande parte da raça humana. Acho que chegamos nela e nem nos demos conta disso. A diferença é que eu, na minha inocência, acreditava que seria uma briga de algum país rico contra outro país rico, em busca de alguma riqueza maior ainda. Que esses países inventariam bombas terríveis e com toda a força bélica iriam demonstrar quem era o mais forte. Errei. Errei feio. Descobri que o país mais forte na terceira guerra mundial não é o que tem mais armas de fogo. Não é o que investiu em força bélica ou armamento nuclear. O país que vai ganhar a guerra é aquele que souber investir na ciência, na saúde e em sua infraestrutura hospitalar. Porque o inimigo não morre com um tiro. Ele é invisível. Mas, em outra coisa, eu estava certa. Muitos vão morrer. Essa guerra está aí para inverter valores. Veja, o petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais ouro negro como sempre disseram. O ouro hoje é em gel e transparente e só serve para desinfetar. Shoppings fechados, lojas desertas. Para que comprar se ninguém vai ver a bota nova comprada na loja cara logo no lançamento da coleção outono-inverno? Carros caros que não saem das garagens, viagens desmarcadas e a Disney perdeu o encanto. E o Donald, dessa vez o Trump, pede para que os americanos fiquem em casa. Em todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesmo, casa, que ganha um novo significado. Além de moradia, vira abrigo. A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro, tudo parou. Tenho a sensação de que não me despedi de ninguém. Fique imaginando que eu não posso perder ninguém, nem ir embora desse mundo sem me despedir. Será que abracei o suficiente? Será que eu disse a todo o quanto eu os amo? Não sei. Essa guerra me deixou sensão. Verdades tão óbvias aparecerem quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa. E que escolas são centros de socialização que ensinar não é fácil. E que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Eles estão nos hospitais de máscaras e sem condições de trabalho, exaustos e com saudades de suas famílias. Para que você entenda que é importante não são os custos, mas sim os valores. E essa guerra sirva para que você veja esses conceitos. Entenda que o rico é o trabalhador. Sem ele ainda de riqueza, que amigos usam de tecnologia para se fazer perto, pois não existe distância para aqueles que se amam. E vencer uma guerra só foi uma benção e está em suas mãos. Sua casa é sua trincheira e na terceira guerra mundial, a granada mais perigosa é abrir o sabão. E quando passar, olhe para essa quarentena e veja que ela foi apenas o tempo de incubação que você precisou para renascer. Se você aprendeu alguma coisa com os mais velhos, sorte sua. O mundo depois dessa tsunami será mais jovem, com menos rugas e menos sábio. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo. Desde que ele sirva para entendermos que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita era para dentro de nós mesmos. Tchau.